Que andar de bicicleta é um exercício que faz bem à saúde, todo mundo sabe. Mas as faixas exclusivas incomodam? A papura, as bicicletas, é bom para preparar os corros, mas atrapalha muito os corros, né? Eu acho que isso está bem feito. O ciclista se vai um carro na telhinha, tem um acidente que é culpado. Assim, se tiver a linha dele, isso tem lógica. Contra mim, não sei. Eu acho que não tem tanto assim. Podia ter mais. Porque é um transporte simples, barato e ecologicamente correto. O senhor concorda em colocar mais vias de bicicleta? É, apesar que atrapalha um pouco o trânsito de veículos, mas a bicicleta é importante. As pistas exclusivas para bicicletas na Blue Street West podem se tornar permanentes. Uma recomendação veio num relatório aguardado e detalhado que avaliou como as pistas afetaram ciclistas, motoristas, peões e empresas. Uma pesquisa de cerca de 3.800 pessoas também encontrou forte apoio entre aqueles que vivem na área. No entanto, não há garantia de que o Conselho Municipal apoie as pistas. O presidente da Câmara Municipal de Toronto, John Tory, espera que a recomendação receba o apoio devido. Essa senhora acredita que há um lado positivo e negativo. É assim, de uma certa maneira concordo, de outra não, porque quando a gente vai a conduzir é um incómodo muito grande. Temos que ter muita atenção, muito cuidado com a condução, porque eles não respeitam os automobilistas. Nós é que temos que olhar por eles, por nós, por quem vai à frente, quem vai atrás, temos que ter os olhos à frente e atrás. Por isso, acho que também deviam proteger-nos mais quem conduz e não só os biciclistas, porque não é fácil. Na hora de ponta é muito complicado. E o lado positivo? Positivo, é o positivo, economizam, não precisam ter seguro, não precisam pagar o selo do carro e têm a liberdade toda. Enquanto os automobilistas não têm liberdade nenhuma. Têm tudo contra eles. As pistas da bicicleta aumentaram o uso do ciclismo na Blur em 49%, segundo o relatório. Uma média de 5.220 ciclistas usam as pistas todos os dias da semana, fazendo da Blur a segunda rota de bicicleta mais movimentada da cidade. E aí 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 E aí